Salve, salve clássicos, Edu na voz ou diretamente na sua tela. Hoje na conversa do Edu vou comentar com vocês a respeito de Lost Mídias, afinal o que significa esse termo? Para começar Lost Mídias são as famosas mídias perdidas, que por algum motivo não conseguiram ser preservadas e que elas de fato existiram, só não estão de forma acessível para o grande público. Ao redor do mundo muitas produções de desenhos, filmes e séries em algum momento são dadas como mídia perdida. Seja por serem muito antigas ou até mesmo brigas por direitos autorais. Recentemente com uma grande descoberta de Lost Mídias a respeito de um desenho animado que foi exibido na TV Globo e que a dublagem brasileira era considerada Lost Mídias. Porém ela não está mais totalmente perdida, pelo menos ela foi parcialmente encontrada. O desenho que eu estou citando é As Aventuras de Sam e Max, que é um desenho que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo o centro da minha época, pois eu nasci nos anos 90. O desenho foi exibido primeiro nos Estados Unidos entre 1997 e 1998, mais ou menos. Porém no Brasil pode ter sido exibido no ano 2000, dentro de algum programa infantil como o Angel Mix ou o Festival de Desenhos. A dublagem desse desenho foi feita na VTI do Rio de Janeiro e ela foi encontrada por um usuário do YouTube que tem várias fitas VHS com gravações de desenhos clássicos, o Cássio Rafael. Eu vou deixar o canal dele na descrição deste vídeo. Ele disponibilizou um compilado de gravações com pelo menos 10 episódios, dos 24 totais que o desenho teve originalmente. O trabalho para recuperar as fitas foi árduo, mas o Cássio conseguiu tratar bem o áudio e tentar o máximo para não perder tanta qualidade. Tanto que ele se desculpa por não estar melhor do que foi gravado, como ele colocou na descrição. Mas de certa forma ficou ótimo. Os dois policiais antropomórficos Sam e o Max foram criados por Steve Purcell nos anos 80 como histórias em quadrinhos, enquanto ele estudava numa escola de arts da Califórnia. Ele trabalhou também para a Marvel Comics e desenvolveu mais o projeto da dupla de policiais investigativos com o passar do tempo. Depois, Purcell animou para a Lucasfilm, que é um estúdio grande, por ter feito grandes produções do cinema. Para não me alongar muito, o desenho teve uma produção pelita pela Neuvana, que como vocês todos sabem, fez muitos desenhos incríveis que passaram no Brasil. O desenho CIMEX foi exibido pela Fox Kids na TV por assinatura e pela Globo na TV aberta. Tanto que a abertura do desenho na Globo não era tão curta ao que você pode conferir lá no canal do Cássio Rafael. As vozes são muito familiares, tanto que já ouvi elas em outros desenhos. Na Wikifano, que é até onde eu pesquisei, as informações da dublagem dão conta que as vozes de CIMEX eram feitas aqui no Brasil pelos dubladores Marcio Simões e Marco Antônio Costa. Outros personagens também ganharam vozes por Maurício Berger, Carlos Seidel, Gutenberg Barros e Leonel Abrantes. O desenho, por ser curto, passou despercebido pelo público infante da época, mas não deixava de ser algo muito raro de se encontrar. Outras Lost Mídias ao longo dos anos já haviam sido encontradas, como os episódios exibidos de Miguelito na RedeTV e do episódio piloto de O Laboratório de Dexter, que acabou sendo vetado pela Cartoon Network. E até mesmo pela Adult Swim, que é o bloco adulto do mesmo canal, quando o episódio estava perto de ganhar a luz do dia. Mídias perdidas despertaram muito a minha curiosidade, e sempre fico muito feliz quando são encontradas. Muitos fãs fizeram um iceberg de Lost Mídias em suas respectivas camadas, talvez por Sun e Max estarem uma delas como algo muito obscuro e perdido. Tem vezes que até criamos memórias falsas com mídias que na teoria seriam perdidas, mas que nunca existiram de fato. Como Dragon Ball Z tinha sido exibido em setembro de 2001, no dia dos atentados. Outras memórias são tão específicas que você tenta lembrar o máximo de informações possível. E depois de muitos tentaram, você consegue encontrar. O que foi o meu caso com um jogo que jogava no Playstation 1 quando eu era criança. Às vezes nossos pais ou avós gravam tantas fitas VHS, ou tem tantos DVDs, que nem ao menos paramos para pensar que podemos ter mídias perdidas em casa. Um exemplo mais perfeito é dos episódios de Chaves feito pelo estúdio Gábia nos anos 2000. E disponibilizados em DVD com uma dublagem muito legal. Onde quem tem esses DVDs pode se desfrutar do pouco que restou do conteúdo de Chaves ou Chapolin disponibilizado no mundo todo. Por falar em Lost Medias, teve algumas que a gente teve a sensação de que elas foram achadas. Porém, era uma montagem e a pessoa só estava de trollagem com a nossa cara. Que foi o caso da Fox Kids do Brasil encerrando as transmissões para a entrada do Jetix. Porque tinham pegado essa transição de Fox Kids para Jetix na América Latina, mas tudo não se passou de uma montagem. Que foi descoberta apenas meses depois, porque pelo que eu entendi o próprio criador não deu a entender que era uma montagem. Que é algo triste né, porque isso continua perdido e a gente não sabe como é que foi essa transição. Se foi igual nos Estados Unidos ou se foi a mesma coisa que na América Latina também. Mídia é um assunto sensacional. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre Lost Medias, até para ter um youtuber que possa falar disso no futuro. Não esquece de deixar o seu comentário e a sua opinião aqui embaixo. Sempre responde do coração o máximo possível. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já estava bastante longo. Eu espero que vocês tenham curtido muito o assunto desse vídeo. Uma conversa sobre Lost Medias. Uma reflexão sobre como é importante você ter coisas guardadas em casa. Porque elas podem valer muito. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aqui like e comentar. Compartilhe também se possível. Muito obrigado a todos. Eu fico para um próximo vídeo. Valeu e até a próxima.